Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago pra vocês a correção do PET 1, 2021, terceiro ano do Ensino Fundamental, Geografia, semana 2. Então, né, gente? Antes de começar a correção, se inscreve no canal. Conto com a sua inscrição aí. Não se inscreveu ainda? Então, agora é a hora. Ative o sininho. Eu vou fazer correções de PET no terceiro ano durante o ano inteiro, hein? Todas as semanas, todas as matérias. Aí vocês sempre serão notificados, né? Gente, o PET vale nota, hein? Bora garantir 10 e tudo aí. Deixe super like aí no vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Bora lá, então, para o que nos interessa. A correção. Semana 2, né? Unidade temática, o sujeito, seu lugar no mundo. Tema? Diferentes paisagens. Diferentes paisagens, recapitulando. Vivendo-nos em um planeta repleto das mais diferentes paisagens. As paisagens são o resultado de uma combinação dinâmica de elementos de origens diferenciadas, físicas, biológicas e humanas. A paisagem é a dimensão do espaço na qual conseguimos identificar a história de uma sociedade. As histórias individuais que compõem a cultura de um povo. Nas cidades, são comuns as construções, como prédios, pontes, ruas e praças que foram construídas em diferentes épocas. E nos permite conhecer um pouco da história daquela cidade. Atividade 1. Observe as fotos a seguir. A. Compara as duas fotos e aponte o que mudou nesse lugar. Algumas edificações, né? Mudaram e antes havia mais árvores do que atualmente, né? B. Na sua opinião, as modificações foram favoráveis ao ambiente? Justifique sua resposta. Com certeza não, né, gente? Como tiraram a maioria das árvores, o ambiente foi prejudicado. Pois, entre muitos benefícios, as árvores dão sombra e refrescam o ambiente. Atividade número 2. Marque um X nas imagens abaixo que foram modificadas pelo homem para atender suas necessidades. Então, né, a gente vai marcar o X, né, aqui na segunda e na última, né? Até foi modificado aqui pelos índios, né? Só que os índios utilizam a natureza da forma mais passível possível, né? Eles só utilizam o que eles precisam. Atividade 3. Leia o texto abaixo e depois responda as questões. Os indígenas e as paisagens. Os indígenas modificam a paisagem para sobreviver. Eles representam comunidades que consideram a natureza como parte de sua família e história. Logo, a tratam com muito respeito e cuidado. Dessa forma, extraem da natureza apenas o que precisam para se alimentar. Caçar ou construir suas moradias. Ah, os indígenas só cortam uma árvore para quê? Para atender sua necessidade de sobreviver, né? Como construir casas ou usar como leia. P, na sua opinião, os homens da cidade têm a mesma intenção nas atitudes ao modificarem a paisagem como os indígenas do texto? E por quê? Claro que não, né? Mas a resposta é pessoal, mas a minha com certeza não. Pois os indígenas modificam o necessário para sobreviver. E os homens da cidade visam o máximo conforto e lucro. Então é isso, gente. Máximo de correção de PET 1, 2021, né? Geografia, terceiro ano do Sino Fundamental, semana 2. Se gostou ou não gostou, deixa nos comentários. Qualquer dúvida aí nas questões, só falar comigo e também deixar um comentário que eu respondo para vocês. Gente, garantir seu 10 aí em geografia? Bora garantir 10 nas matérias todas, né? Olha o playlist aí, ó. Na tela, apareceu o playlist com acesso a todas as correções de matérias da semana 2 do PET 1, 2021, do terceiro ano, hein? Não deixe de conferir e garantir seu 10. Bons estudos. E aí, inicial e o que acontece?